E aí, galera? Hoje a gente vai conversar sobre esse rapaz aqui, o atacante Nicolas, que concedeu entrevista coletiva antes da partida contra o Criciúma, sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi exatamente sobre isso que o Nicolas falou na sua entrevista coletiva, mas é claro que ele foi indagado também sobre outras questões, e entre elas, o gol que marcou. Ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Ceará na partida que fez contra o Tombense no último sábado, um dos dois gols do Ceará, na vitória por 2 a 0, o Eric marcou o primeiro. O Eric até tentou acionar o Nicolas algumas vezes, mas o gol acabou acontecendo. Já na segunda etapa mesmo, ainda na primeira etapa, o Eric tentou acionar o Nicolas, o Nicolas inclusive reclamou de falta na área, seria um pênalti, o árbitro disse que não, e aí na segunda etapa o Janderson cruzou uma bola, não era para vir bem daquele jeito não, ela bate no adversário, estava bem pertinho ali atrás do gol, e sobe, vem bem direitinho na cabeça do Nicolas, só para ele encostar para a rede, foi o primeiro gol com a camisa do Ceará. Vamos entender aí o que isso significou para o atacante Nicolas. Importante, acho que a gente que trabalha ali na frente sempre está querendo buscar os gols a todo momento, e feliz pelo primeiro gol com a camisa, também feliz por ter ajudado a equipe, acho que é uma vitória muito importante, então acima de qualquer coisa o gol é importante para mim, mas a vitória é muito mais. É, deu para perceber aí que o Nicolas está feliz com o gol que marcou, não era para menos, foram já cinco participações em jogos, apenas dois como titulares, e esse foi o primeiro em que o Nicolas começou e terminou a partida, ou seja, jogou os 90 minutos mais acréscimos, então marcou o seu primeiro gol. Lembrou que essa posição, a posição de centroavante é sempre assim, o cara está sempre imaginando, buscando marcar gols, mas que ele precisa ser acionado pelos seus companheiros. E ficou feliz por ajudar na vitória, foi 2x0, o Eric marcou no primeiro tempo, o Nicolas marcou na segunda etapa, o Eric até tinha acionado o Nicolas no primeiro tempo, mas foram bolas que acabaram não chegando, o Nicolas não conseguiu cabecear, ele reclamou de falta, ele reclamou que teria sofrido o pênalti, a arbitragem entendeu que não. Na segunda etapa, o Janderson cruza uma bola, eu acho que a bola do Janderson era para ele, era para o Nicolas, mas não era daquela forma, a bola bate no adversário, encobre o goleiro e vem a caráter para o Nicolas, só encostar para o gol. Centroavante é assim, tem que estar na área e acreditar em todas. Agora, ele falou dos objetivos que ele espera atingir, já marcou o primeiro gol, ele quer atingir objetivos que conseguiu em outras equipes, que é ser artilheiro, ajudar a equipe a conseguir momentos em que chegue a títulos, a conquistas e isso sempre é bastante importante. E que o clube possa atingir também seus objetivos com a ajuda dele, com a ajuda do Nicolas. Sobre a semana de treinos, ele julga que é bastante importante, o Barroca precisava para passar para os atletas, e os atletas precisavam para absorver, para receber isso do técnico Eduardo Barroca, é hora de implementar o perfil do treinador, entende o Nicolas, e as características, características de jogo, a gente já falou muito sobre isso, o Barroca tem uma característica diferente do Gustavo Mourinho, o Barroca quer o time mais com a posse, como o Mourinho era um time mais de transição, tomou a bola e saiu rápido, com o Barroca ele quer a posse da bola, para que assim a equipe busque as jogadas de gol, trabalhe essas jogadas de gol, tenha posse e não dê a bola ao adversário. Então são características diferentes que precisam de trabalho, sim. Então o Nicolas entende que essa semana é importante para colocar esse trabalho em prática, e além disso para os dois jogos fora de casa, né? Porque além do Criciúma, adversário do Ceará domingo, na sétima rodada da Série B, o Ceará de Criciúma vai a Londrina, Londrina já a oitava rodada da Série B, no Estádio do Café, o Ceará vai enfrentar o Londrina na quarta-feira que vem. Então são dois jogos fora. Domingo, interior de Santa Catarina, Criciúma, quarta, interior do Paraná, Londrina, os dois próximos confrontos do Ceará pela Série B do Brasileirão. Na partida contra o Tom Benci, estava falando inclusive disso há pouco, o Eric procurou cruzar bolas para o Nicolas, o Guilherme Castilho quando entrou tentou ali lançamentos para o Nicolas, o Janderson na hora do gol e em outros momentos tentou passar a bola para o Nicolas, ele foi mais procurado na área. Eu quis saber dele em relação a isso, ele disse primeiro que o seguinte, como centroavante ele sempre espera isso, ele está mais perto do gol e espera ser acionado, e que mais chances sejam criadas para ele finalizar. Mas ele afirma que isso aconteceu já a ver com o trabalho do Eduardo Barroca. Se vocês acompanham aqui, eu disse algumas vezes aqui, ser centroavante do Ceará era uma situação complicada, porque o centroavante se ele precisasse marcar gols, ele às vezes poderia morrer de fome. Os atacantes não davam a bola para os centroavantes. Vejam os gols do Vitor Gabriel, a maioria em momentos com falhas do adversário, não teve uma jogada urdira tramada que terminasse numa finalização do Vitor, que você dissesse, ah não, esse tipo de jogada é feita para terminar com o Vitor Gabriel finalizando, quando o Vitor estava só, o Nicolas não tinha chegado. Agora, o Nicolas jogou, essa é a quinta partida que ele esteve em campo e marca o seu gol. Mas é a primeira que eu vi ele realmente ser acionado pelos atacantes. As jogadas foram feitas para acionar o Nicolas. Ele disse que teve a ver com o trabalho do Barroca, já foi um pedido, já foi um trabalho do Barroca nas últimas semanas. Criciúma, jogar no Heriberto Rios. O Nicolas admitiu que a pressão da torcida é forte, que o Ceará tem que se preparar para isso, que o estádio Heriberto Rios é um caldeirão, mas ele entende que jogadores do Ceará são experientes demais para se deixarem levar pela pressão do torcedor no Heriberto Rios e os atletas têm que ter a cabeça no lugar. Esse entendimento do Barroca de manter a posse de bola pode ser importante para isso. Sobre o trabalho do treinador, o Nicolas acredita que ainda não deu para conhecer 100% da forma de trabalhar, não é tanto tempo assim, e que isso vai acontecer aos poucos. Mas o que deu para perceber do Barroca? Ele disse que é um técnico muito trabalhador, são muitos trabalhos, que ele puxa muito dos atletas, que ele tem muito conteúdo, que há muitas variações na parte tática dele e, aspas aqui para o Nicolas, ele disse, a gente está tentando pegar o mais rápido possível, mas ele disse que não é tão fácil assim, porque o Barroca tem muitas formas de trabalhar diferentes e muitas variações dentro dos sistemas táticos que ele emprega na equipe do Ceará. Foi perguntado também se tem gol do Nicolas Domingo contra o Criciúma. Espero que sim, trabalhar muito para isso, contar com a ajuda dos meus companheiros também, se tudo der certo, buscar mais um gol sim. Vocês perceberam aí que pelo menos o Nicolas não fugiu da pergunta, né? Ele espera que sim, espero que sim, trabalhar muito para isso, contar com a ajuda dos meus companheiros também, o centroavante sempre tem que contar com isso, o centroavante não pega a bola lá na defesa, leva para o ataque para fazer o gol, ele precisa que a jogada seja toda trabalhada para que ele possa fazer o gol lá na frente. O Ceará reapresentou segunda no Vovosão, mas os últimos dois treinos, treinos de terça e de quarta, foram na cidade Vosão. O Nicolas fez uma avaliação da cidade Vosão, o do CT, disse que é muito importante ter esse CT e muito importante ter um centro de treinamento assim, tão bom, tão preparado para os jovens atletas, para as categorias de base também. Agora, fica a dúvida, o Cristioma, ele já falou que a Liberto Rilse é um caldeirão, o Cristioma vem bem na competição. Como vencer esse Cristioma? Está com muito trabalho, muita concentração, adianto já, a gente vai para ganhar, mas não vai ser um trabalho fácil, a equipe do Cristioma ela é, a gente vai para buscar a vitória, mas a equipe do Cristioma é uma equipe muito boa, muito competente, e a gente tem que saber lidar com isso, sabemos que terão momentos na partida de pressão, e também terão momentos na partida de domínio nosso. Então, eu acredito que vai ser assim. Mas saber, estudar bem o adversário, ver o que o professor vai falar ainda para nós, ele já tem passado algumas coisas da equipe, obviamente vai nos passar mais, e é se preparar, se preparar para não sermos surpreendidos, e estar em condições para ir lá e fazer um grande jogo. E esse entendimento do adversário vem muito da análise, tem análise de desempenho, o Ceará tem para isso, para fazer análise dos adversários, que deve chegar a boas informações, para o Nicolas, para o Barroca, para que eles possam buscar as informações que são necessárias, saber passar pelos momentos de pressão, segundo o Nicolas isso é muito importante, como ele disse isso aí há pouco, e ter uma boa preparação, entendo que dos dias de preparação para os últimos jogos, contra o Criciúma foi o número maior, então o número maior de treinamentos, e trabalhos diferentes, como o Nicolas disse, então é a melhor preparação, acho que a questão da preparação não vai faltar para essa partida. em Criciúma, onde o Ceará vai buscar jogar contra um dos grandes ali, um dos que estão brigando hoje em pontuação, pelo acesso à Série A, e tentar demonstrar que ele, o Ceará, também pode brigar com esses grandões, pela pontuação, e para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. e para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro.